Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Celebrar, promover e integrar os povos é com essa ideia que os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas acontecem em Palmas, no Tocantins. Nesse fim de semana, competições como o arremesso de lance e uma disputa de peso com o cabo de força. A repórter Sumai Avilela está em Palmas e tem outras informações. Sumai, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Aqui as competições estão emocionantes. É claro que os jogos mundiais indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar. A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes. Mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e, olha, está empolgando o público. Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde. Neste domingo, no arremesso de lança, a competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente, até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó, fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros. O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final. E a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil, depois se repetiu o nome da etnia Pataxó. E, olha, os indígenas também comemoraram com o povo. Foi uma festa muito bonita. Neste domingo também teve uma disputa de peso, literalmente, no cabo de força entre o povo Maori, da Nova Zelândia e a etnia brasileira Bacairi, do Mato Grosso. Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto, caretas assustadoras, dança bem diferente. Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas Tocantins. E eles até gostam da curiosidade do público. Falam que têm orgulho de mostrar quem são. Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori. Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros, o cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe, a força, para entrar em campo preparados, muita concentração e preparo físico. O cabo de força usa 10 homens, ou mulheres, de cada lado. Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda para o seu lado do campo, antes do tempo acabar. Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia. Os movimentos sincronizados ajudavam. Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente. Os Bacairi, do Mato Grosso, campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil. No fim do tempo, os Maori, cansados, perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu. E eu estou aqui com a etnia que ganhou essa partida. Vou falar com o Reginaldo, que é representante aqui do povo. Você falou que puxou caminhão também, treinou bem forte. Como é que é isso? Sim, a nossa preparação tem uma parte de material, puxando tratores, caminhões, fazendo aquilo de tudo força para preparar o atleta. E a plateia ainda tem muita etnia brasileira para torcer. As competições vão até o dia 31 de outubro. Mas o espírito não é de rivalidade a todo custo. É de espiritualidade, de confraternização e de agradecimento pela experiência e bênção a todos os presentes, como deseja o guerreiro Maori em língua nativa. E os dias aqui terminam de um jeito que só os Jogos Mundiais Indígenas conseguem terminar. Sempre tem um ritual sagrado para agradecer, pedir proteção, comemorar. Neste domingo foi a vez do povo cuicuro que percorreu a Arena Verde com a dança do macaco, que é o agradecimento a Deus por estarem na festa. E até o dia 31, quando se encerram os Jogos, ainda vai ter muita cultura e muito esporte pela frente. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, o Sumai Avilé lá ao vivo, direto de Palmas. Uma boa noite, um bom trabalho a todos que estão aí em Palmas com você.